Música Nós pensamos justamente em criar este curso para você, professora, professor no ensino médio, colegas aí da universidade, do início de graduação, pessoas que trabalham com formação docente também, como tratar a variação linguística em sala de aula. Essa é uma questão que vem sendo feita há muito tempo, as pessoas já se deram conta de que não podem mais se desviar desse assunto, então, para ajudar justamente a refletir e a trabalhar até de forma mais concreta com as questões da variação linguística em sala de aula, é que nós nos propusemos a fazer este curso. E esse curso vai estar dividido em cinco encontros que nós vamos ter. O primeiro, que é este agora, nós vamos tratar da variação linguística. O segundo, vai tratar do fenômeno da mudança. A mudança linguística é muito importante, nós precisamos ter consciência de que a língua muda e o que fazer com isso em sala de aula também. No terceiro encontro, nós vamos falar sobre as consequências sociais e, claro, pedagógicas da variação linguística. Então, a língua muda, a língua varia e isso tem implicações sociais e também pedagógicas. Em seguida, nós vamos tratar da questão da variação e do ensino, que é o nosso objeto aqui mais importante. E, finalmente, vamos discutir um pouco sobre o que ensinar em sala de aula quando se trata do fenômeno da variação. E, finalmente, vamos lá.